Bom dia. Achei que você fosse direto da farra para o passo. Não seria possível. Eu pude, né? Há um assunto que está na minha cabeça desde ontem. Diga. Pois tu e Bonifácio, não sei, de repente... Pedro, meu querido, você não tem o menor direito de suspeitar de mim.